Olá, meu nome é Roberto Borges, sou arquiteto urbanista. Estou aqui para apresentar o meu projeto, para falar um pouco do meu projeto, da mostra que vai acontecer no Pavilhão Veracruz, de 18 de setembro a 21 de outubro. E para convidá-los também para estar participando da mostra. Eu já participei de duas mostras do Polo, na primeira delas eu assinei uma Copa Conceitual e na última, que foi em 2010, eu assinei o Espaço Gourmet do Colecionador, que quem esteve lá com certeza ficou marcado por aquelas coleções super bacanas que eu acabei colocando no projeto. Esse ano eu estou assinando o Home Office, e é um espaço muito bacana, um espaço alegre, um espaço conceitual, que com certeza você sonharia ter na tua casa. Então vale a pena visitar, o espaço está super bonito, as cores estão bem alegres, e você vai com certeza surpreender com a beleza do espaço. Venha visitar então, mostra o Polo Design Show 2012, Pavilhão Veracruz, de 18 de setembro a 21 de outubro. Fica o convite, espero você no meu espaço. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho